O Grêmio mantém política e vaga de Arthur vira nova motivação no grupo com a mente 0 ouvir texto 0 e 0 imprimir comunicar R. O Grêmio de Renato Gaúcho é baseado em jogo ofensivo, mas também em ótima gestão de grupo. A política tem um novo elemento, a saída de Arthur e suas consequências. Sem o volante, negociado com o Barcelona, o treinador já se adiantou para dizer que o substituto não está definido. Com isso, a meta dele é manter não só os candidatos direitos motivados. No amistoso contra o Corinthians, Jailson e Cícero foram os volantes. Um substituindo o Arthur e outro na vaga de Maicon, vetado pelos médicos em virtude de dores musculares. A qualidade do Arthur e do Maicon é muito grande, mas gostei do Jailson e Cícero. Agora temos que achar um substituto do Arthur. Está em aberto. Vai depender de cada um, quando entrar, dar conta e aproveitar, disse Renato. Cícero, neste momento, aparece como o principal candidato. O experiente jogador é elogiado pelo passe longo justamente por ter currículo extenso, um diferencial no delo interno. Gilson e Michel aparecem depois, mas o segundo leva a desvantagem por ainda estar se recuperando de lesão muscular contraída antes do recesso. Titular em grande parte da campanha do título da Libertadores do ano passado, ele não treinou com bola desde a retomada dos treinamentos. A lista de alternativas ainda conta com o Ramiro, o camisa 17 pode acabar atuando como volante outra vez em virtude da chegada de Marinho, Eschan Shun e Atachi. O meio atacante foi contratado para dar velocidade e vitória pessoal ao time. A entrada na etapa titular é considerada questão de tempo. Nesta linha, jogadores de outras funções também podem ganhar espaço. Em um cenário mais remoto, o rendimento de nomes como Alisson, Douglas ou Apeto Mini Anderson podem afetar a montagem do meio campo. Ou seja, explorando a saída de Arthur. Matheus Henrique, outro volante no grupo principal, é trabalhado como um titular para 2019. O Grêmio ainda nem compra o percentual restante para assinar contrato definitivo com o volante. Já Caio é complemento no grupo e tem sido usado em caso de necessidade. Ao longo de 2017, Renato Portalupe usou vagas no time como gatilhos para injetar animal grupo. Ainda em 2016, o treinador passou a aplicar discurso que valoriza a todos citando jogos acumulados de diferentes competições. Agora, a saída de Arthur é o novo sinal. Veja também Corinthians vira com reservas e vence amistoso contra o Grêmio. Renato torce por renovação de Tite e descarta a seleção. Não é minha hora. Grêmio Staluan recebe camisas do Corinthians para presentear amigos. Visto de trabalho atrás da viagem e apresentação de Arthur no Barça. Comentário 0. Sair. Escreva seu comentário. 960 Escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter e receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Todos mais curtidos escolha do editor. Página 1 de um anterior. Próxima aos comentários não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso.